Bom companheiro, eu queria comentar o seguinte, esse vídeo aí que a gente passou tem tudo a ver com o tema nosso aqui destacado aí no título, que é justamente o tema, vamos passar a vinheta aí do momento abutre para a gente comentar isso daí. Esse aqui é o seguinte, a gente tem aqui várias candidaturas aí, pré-candidaturas à presidência da república, lançadas pelos partidos de esquerda. E, destacando aqui, o PCB lançou a Sofia Manzano, o PSTU lançou a Vera Lúcia, a UP lançou o Cidadão lá, que eu não lembro o nome, se alguém lembrar pode falar aí. E eles fazem isso daí como uma forma de sabotar o Lula, assim como isso que a gente estava vendo agora. Existe todo um movimento dentro da esquerda para sabotar a campanha do Lula. Perdão. E isso daí tem que ser denunciado, porque a gente já está falando há muito tempo, já fizemos um apelo há muito tempo de que a esquerda deveria apoiar a candidatura do Lula, desde já, desde sempre, entendeu? E agora a gente já está numa situação em que já está, é urgente, muito urgente que haja esse apoio, porque o Lula está correndo risco aí de perder as eleições, é lógico, né? Porque a burguesia está manipulando de todas as formas. Então, a gente tem essa situação, é importante comentar também o caso PSOL, que o caso PSOL é muito vergonhoso, que eles impuseram aí uma série de condições idiotas e sem sentido para apoiarem a candidatura do Lula, que não tem nada a ver, né? A única condição verdadeira é que eles retirassem candidato aqui do governo de São Paulo, fizessem isso e aquilo, abrissem aí o máximo que desse aí para o PSOL estar nesse sentido, apoiar o bolo de São Paulo, coisa que não vai resolver nada, né? Então, é um negócio vergonhoso isso daí. A esquerda, ao agir da forma como age, né? Os cidadãos aí fazem uma live falando que o Lula e o PT desmobilizam a população, sendo que o que eles fazem é exatamente isso. Porque se tem algo que poderia mobilizar a população nesse momento é justamente a luta pela candidatura do Lula, né? Enquanto isso, eles sabotam aí o negócio de todas as formas possíveis, né? Certo, Marcelo? Certíssimo, porque, assim, só para relembrar aqui, né? A esquerda, um período atrás, Bolsonaro era um inferno, né? Você tinha que fazer tudo contra Bolsonaro, Bolsonaro é um horror, temos que derrubar Bolsonaro, derrubar Bolsonaro. Aí, quando chega no momento que você pode unificar todo mundo para derrubar o Bolsonaro, que é justamente agora com apoio a Lula, né? Se tivesse uma mobilização gigante agora, esse pessoal, em vez de ficar aí, porque é assim, né? Porque é tanta coisa para falar, mas é assim, para não esquecer, né? Esse pessoal aí, a urna eletrônica, é o craque deles, né? Quando eles sentem o cheiro da urna, né? Quando sentem o cheiro da eleição, eles ficam todos babando, salivando, loucos atrás da urna, porque é um verdadeiro cracudo esse pessoal aí, né? O pessoal, eles, atrás do voto deles aí, para poder fazer um charmezinho, ou acho que cada voto que eles vão ganhar aí vai cair um pix mais gordo na conta, não sei, né? Mas são os verdadeiros cracudos eleitorais, né? Isso aqui é fato. Toda vez da eleição a gente vê isso aí. Aí, só que se no momento agora nós estivéssemos, em vez de estar com essa... Em vez de estar eles aí indo para a Carcolândia, né? Eleitoral, estivesse no mundo real aí, eles estariam agora na mobilização. É perigoso, Lula está no poder hoje. Porque a palavra de ordem correta é Lula já, né? Não precisava nem esperar o mês de outubro para as eleições. Só que o pessoal agora, né? Mas aí, todo mundo tem um argumento, né? Não apoia Lula, aí vem o PSOL e fala que vai decidir só no mês de julho. Não é ou não é? Você acha que no mês de julho um apoio formal à Lula vai resolver o quê? Nada. Aí o PCB, né? Que é um partido mais craqueiro ainda, eles chegam aí e falam que agora não basta só você derrotar Bolsonaro, né? Você tem que defender a independência de classe do povo. Olha, vejam bem... Você acha que é do PSTU essa pérola maravilhosa? Nossa, você fala assim, o PSTU nem se fala, né? Porque se falar em cracudos, ali ganha, né? Ali não é uma pedra de craque, é uma montanha. É o... como é que chama aquele lá no Rio de Janeiro? É o pão de açúcar da Cracolândia, eles, né? Então, assim, é uma coisa de gente inescrupulosa, né? O pessoal não tem nada a ver. Ao invés de chegar e fazer o apoio agora. Agora não, desde antes. Nós estamos falando aí, gente, temos que nos ficar em defesa do Lula. Temos que trazer o Lula para os atos de rua aqui pelo Fora Bolsonaro. Trazer o Lula... não. Aí esses cracudos aí resolveu fazer ato junto com o MBL, junto com o Ciro Gomes, junto com o Dória, né? E aí nós estamos nessa situação. E aí é o seguinte, Chico. O problema é que a gente não quer isso aqui. Pensa que a candidatura do Lula não está garantida ainda. A burguesia está jogando em todos os maneiros para impedir que ele seja candidato. E aí o pessoal já está na onda aí do já ganhou. E a gente viu as últimas pesquisas aí, onde mostram... Você vê, a pesquisa no Rio de Janeiro era Lula já estava ganhando o primeiro turno. As pesquisas agora é se depender... Como diz a Folha de São Paulo, por isso que a Folha de São Paulo fez a propaganda hoje. Se a galera votar nos demais candidatos, votar no Ciro, no Moro, no PSOL, no PSTU, no PCB, no sei lá das quantas, no Zé da Couve, etc., Lula não vai ter voto suficiente, nem pode se brincar, nem vai chegar no segundo turno. Então, assim, a gente tem que abrir os olhos aqui, queimar os cachimbos, em vez de queimar craque, queimar os cachimbos dos cracudos, esquecer do ponto de vista eleitoral individual e partir para a mobilização em defesa do Lula já. Isso aqui que a esquerda devia estar fazendo, está unido agora, né? É isso aí. Quer comentar alguma coisa, Júlia, sobre esse tema aí? É, eu só acho interessante como eu não vi toda essa histeria de apoio ou não apoio em 2018 com o Haddad, né? A gente, quando decidiu o voto nulo, foi taxado como bolsonarista, foi muito xingado em todos os lugares aí pela esquerda pequeno-burguesa, mas agora que é para apoiar o Lula, todo mundo esconde a cabeça, lança o próprio candidato, começa a colocar um monte de instâncias aí para ele dizer, não, eu só apoio se ele estiver usando uma boina vermelha com uma florzinha verde. E assim vai indo. Então, eu acho interessante aí, né? Mostrar como eles não têm interesse em ajudar o povo, em socorrer o povo da desgraça que a gente está vivendo agora. O interesse é puramente eleitoral, nos cracudos eleitorais, que nem o Márcio disse. É, e é importante destacar que uma boa parte dessa esquerda está toda comprada aí pela CIA, né? A gente já fala disso bastante, né? Mas é sempre bom lembrar, né? Esse pessoal aí recebe dinheiro aí de diversas formas do imperialismo, né? É uma bolsa da Fundação Ford, é uma contribuição não sei de onde, da Open Society, não sei das quantas. Então, é lógico que eles vão defender a política, que é a política do imperialismo, que é impedir, a qualquer custo, que o Lula vença as eleições.